Olá, boa noite. Painéis e debates sobre o rádio e a TV na atualidade. É o que está na programação do 28º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão, que acontece hoje e amanhã aqui em Brasília. A repórter Gabriela Noronha está no local do evento e conversa agora ao vivo com a gente. Boa noite, Gabi. Boa noite, Roberto. Uma boa noite a todos. É isso mesmo, rádio difusores de todo o país estão aqui em Brasília para participar do 28º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão. Hoje e amanhã, especialistas em comunicação vão participar de painéis para debater sobre as perspectivas da TV e do rádio, sobre uma perspectiva de novas tecnologias. Logo mais aqui, está prevista para começar às 19h30, a cerimônia oficial de abertura, que vai contar com a presença do presidente Michel Temer e do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Durante o evento aqui, nesta noite, também está prevista a entrega de medalhas de mérito para profissionais que contribuíram ou ainda contribuem para o crescimento e o desenvolvimento do rádio e da TV no Brasil. A NBR continua por aqui acompanhando o evento e eu volto a qualquer momento com mais informações. Roberto? Está bem, é isso mesmo, Gabi. Obrigado por enquanto. Bom trabalho aí. E nós podemos voltar então logo mais com mais detalhes sobre o 28º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.